Ah, galera, deixa eu só virar a cama só pra dar um beijo, outro beijo em vocês. Que é tanta saudade. Um beijo, um beijo enorme, ó. Que saudade, que saudade, vontade de abraçar, beija. Não pode, né? Não pode. Então, por enquanto, é a gente aqui, eu aqui, vocês aí, mas estamos juntos. A saudade é muito grande. Vamos começar, tá? Tá? Parabéns, professor, pelo dia do educador. Beijo. Vamos lá. Então, galera, prestando atenção, tá? Prestando muita atenção. Quem errou, não copia. Quem não fez, não copia. Boa noite, Jaqueline. Copia depois que eu dou um tempinho a vocês, tá? Já estamos com 43. Então, galera, a questão pede a área de um quadrado. A área, então, aquele Azinho, lembra? Agora, a fórmula é lados vezes lado. É só isso. Quando falar de quadrado, lá, quadrado não tem todos os lados iguais? E ele falou que o lado é quanto? 13. Era só fazer isso, ó. 13 vezes 13. 13, né? Mas, professor, sempre quando for quadrado é isso? Sempre quando for quadrado é isso. Pegar ele, multiplicar por ele mesmo. 13 vezes 13, 169. Não esqueça de botar aqui centímetros ao quadrado, tá? Professor, é sempre centímetro ao quadrado? É. Quando for área. Hoje, a gente vai aprender um assunto chamado volume. Você vai ver que não é ao quadrado. Então, ó, essa aqui é fácil, né? Falou em quadrado, lado vezes lado. 13 vezes 13. Acabou. Mais nada. Só isso. Boa noite, Yasmin. Aí, olha lá, já estamos com 51 alunos. Que beleza. Que beleza. Boa noite, Nerina. Nerina, Nerina. Estava faltando você aqui, Nerina. Pelo amor de Deus. Já comecei, hein? Vamos lá, galera. Na 2, ele também quer área. Só que na número 1 foi um quadrado. Agora é o quê? É um triângulo. A fórmula agora é B de base vezes H de altura dividido para 2. Então, toda vez, galera de casa, meus lindos e minhas lindas, toda vez que tiver triângulo, é B, B base vezes H de altura. Está dizendo aqui que a base é 8. Então, é 8 vezes. A altura é 15. 15 dividido para 2. Vamos multiplicar? 8 vezes 15 dá 120. Mas não esqueça de dividir para 2, que deu 60 centímetros ao quadrado. Então, olha só. Duas figuras diferentes. Quando for quadrado, lado vezes lado. Quando for triângulo, base, altura, dividido para 2. Eu acho que essas duas foi bem facizinha, né? Galera, a questão 3 é rega de 3. Eu vou pular para 4, que é a área. Oi, Ludmila. Por que dividido para 2? Ludmila, você veio à aula passada? Não. Então, pronto. Fórmula, Ludmila. Fórmula, preste atenção. É que nem receita de bolo. Você tem que seguir. A receita, eu falei isso na aula passada. A receita do bolo manda você fazer um bolo de laranja, botar 4 ovos. Você tem que botar 4 ovos. Você tem que seguir aquela fórmula. É uma fórmula. A fórmula para achar a área de um triângulo é sempre base vezes alturas e sempre vai ter que dividir por 2 quando for triângulo, tá bom? Então, sempre. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então, galera, agora preste atenção. Agora, essa aí, muita gente teve dúvida, né? Então, vou até pegar aqui uma cor colorida para a gente fazer isso. Boa noite, Wagner. Boa noite. Boa noite. Galera, daqui a pouquinho eu faço a 3. Vamos fazer a 4 aqui. Então, ele recortou a figura de várias maneiras, mas você não precisava fazer que nem ele fez. Você pode fazer o seguinte, ó. Vamos achar a área dessa figura aqui, ó. Que eu vou pintar de verde agora, ó. Vou chamar essa aqui de área 1. Figura 1, tá? Vamos achar essa aqui também, ó. Professor, desculpa te interromper. Oi. É que não dá para ver o desenho todo. Tem como você virar a câmera um pouquinho para a direita? Só botar o celular deitado. Quem não está com o celular em pé tem que botar o celular deitado. Quando você bota o celular deitado, dá para ver tudinho, galera. Tá bom, obrigada. Estava em pé? Estava, estava sim. Bota deitado. Só botar deitado. Então, galera, vamos lá, então. Preste atenção. Eu cortei. Tá vendo essa figurinha aqui? Vamos começar por ela. Aquela lá de cima. Turma, a fórmula é retângulo, está vendo? O triângulo, acho que foi Ludmilla que me perguntou, não sei. O triângulo tem que dividir para 2, Ludmilla. O retângulo, não. É só base... Vezes a altura. Então, galera, vamos lá. Base é o que está aí embaixo. Olha só, o que está embaixo é isso aqui. E não está aqui, mas se eu descer, está lá embaixo. É a mesma daqui. Então, a base é 17. E a altura dele, qual é? 5. Vamos multiplicar. 17 vezes 5, que dá 85. Tranquilo? Vamos para a figura aqui de baixo, que eu chamei de figura 2. A base, qual é? 17. E a altura dela, qual é? Também é 5. 17 vezes 5, 85. Galera, fala alguma coisa. Fala um negócio para mim. Eu já achei toda a área. Não, né? Eu achei daquela partezinha lá de cima. E achei daquela partezinha lá de baixo. O que vocês poderiam fazer agora? Preste atenção. Ou você poderia achar dessa, 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 dessa. Ou poderia achar dela toda de uma vez. Eu vou achar dela toda de uma vez, tá? Vou botar aqui a área da figura 3. Eu vou achar dela todinha, toda. Logo, alguém saberia me dizer, sem medo de errar, tá? Quem é a base daquela figura todinha? 17? Não. Ó. 17, 17, mais 5, mais 5. 39? A base é tudo, professor. 17, mais 5. 39, 39. 39, não? 24? 40. 44. Por quê? Preste atenção. Olha como é fácil. A base dela toda. Aqui é 17, não é? Aqui é 5. Mas aqui também é 5. E aqui também é 17, ó. Então, ela toda é 17, 17. 5 é 5. 17 com 17, 34. Com mais 5, 10. 5, 5? 10, 44. E a altura dela está aqui, ó. 24. Então, de novo. Base é o que está embaixo. A base dela, concorda? Vem daqui até aqui, né? Então, aqui é 17. Aqui é 5, igual aqui é 5. E aqui é 17. Então, a base dela é 17. Com 17, 34. Com mais 10 daqui, 44. Isso é uma pegadinha, professor? Pegadinha. Pegadinha. Alguém multiplica aí para mim, para a gente ganhar tempo? Quanto que deu 40? Multiplica alguém. Eu sei que vocês têm calculadora aí do lado. Vocês não me enganam. Quanto que deu 44 vezes 24? Pegadinha mesmo, né? Pegadinha. Tem que ter pegadinha. Senão fica muito. Vocês estão acertando tudo? Multiplicou alguém para mim? Fala, escreve aí para mim. Quanto que dá 44 vezes 24? 896. É 896, galera? Posso confiar? Alguém mais? Não, é 1056. 1056. Quanto? 1056. Ai, meu Deus. Já tem dois resultados. Acabei de fazer na calculadora, gente. O meu Deus, eu vejo também, professor. Deu quanto? 1056? Então, galera. Não esqueça agora que você vai ter que somar essas três áreas, né? 85. 85. Mais 1056. Não esqueça que no final você tem que somar tudo. Vamos somar? 5, 5, 10, 16. E vai 1. 8 e 8, 16. Com 1 que foi 17. Com 5, 22. Vamos 2. Ou seja, a área total é 1.226. Galera, é pegadinha? É pegadinha. Mas a gente é só ter um jogo de cintura para saber. Não, fi, não tenha problema. Professor, não entendi, professor. Fica calmo porque vai ter acertou. Mari, gente, amor de mãe está terrível, né? Está acertando tudo. já estamos com 57 alunos. Oh, que beleza. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite. 57 alunos. Oh, beleza. Gosto muito disso. Todo mundo estudando mesmo. Galera, vamos fazer a três para terminar? Para a gente começar com a matéria nova de hoje? Não consigo ver o quadro todo, mas ela está ruim, não vira. Edileuza, você não consegue botar o celular deitado? Você tem que botar o celular deitado. Boa noite, Mariana. Galera, eu sei que Meet para vocês é novo, então vamos só antes de começar a matéria nova. Tudo bom, Mariana? Como eu saber para calcular esses cinco centímetros que ficou em branco? Ah, é porque é a mesma daqui, é o mesmo tamanho daqui. Se você olhar essa figura, você vai ver que eles têm o mesmo tamanho. Correto. Galera, quem está vendo a aula pelo celular, coloca o celular deitado. Deitado. Vocês têm que colocar o celular deitado pelo Meet, para vocês verem o quadro todo, tá bom? Coloque o celular deitado. Quem está no computador, no notebook, já está vendo o quadro todo. E outra coisa que eu falei na aula passada, fixa a tela em mim. Fixa a tela em mim. Bota, fixa assim, o professor Wagner, tio Wagner. Galera, vamos fazer o três para terminar a correção? Então, uma distância, esse D aqui é distância de seis quilômetros. Eu fiz o trajeto em 20 minutos. A distância aumentou. Eu pergunto a vocês, escrevam para mim no chat, se minha distância aumentou, o meu tempo, os meus minutos, vão aumentar ou vão diminuir? Escrevam para mim no chat. No chat. Mais minutos. Irão aumentar muito. Estou falando que vocês, então, setinha para... vai aumentar, professor professor. Aqui é o x. Agora, vamos pensar no seguinte. Vamos descobrir se a setinha do x é para cima ou para baixo. Já descobri, né? Vocês falaram que é para cima. Essa está para cima e vocês falaram que essa é para cima. Então, multiplica cruzado seis vezes x, seis x. quinze vezes vinte dá trezentos. Seis vezes x, seis x. Quinze vezes vinte, trezentos. Pega esse seis, divide. X deu cinquenta minutos. Galera, um tempinho para quem errou ou para quem não fez, copiar. Um tempinho para quem não fez, que agora a gente vai bombar a aula de hoje. E tem que saber desenhar, hein? Se não souber desenhar, vai babar. Wagner, o meu tinha dado cinquenta minutos também. Ah, legal. Que bom. Maria de Luna também acertou. Que bom. Fico muito feliz, tá? Quando vocês acertam. o professor Wagner. Oi. Então, o que acontece? Eu, semana passada, não consegui assistir a aula, porque eu fiquei aqui sentindo muita dor e precisei sair para o médico. Então, eu estou meio que não estou entendendo nada dessa aula aí. Preste atenção. Faz mal, não. Isso aí é a correção da aula passada. A aula de hoje a gente vai começar agora. Depois, a gente vai voltar nessas aulas e vai explicar novamente. foca na matéria que eu vou dar hoje, agora. Que é a matéria nova. Aí você vai entender que você está pegando a aula. Tá bom? Ok. Obrigada. De nada. Então, galera, quem falou? Galera, tem que virar o celular e deixar deitado, hein? Se não botar deitado, não vai ver tudo. Galera. Oi. Eu sei que estou um pouquinho atrasada aqui, mas eu demorei a entrar porque o notebook não estava ligando. Essa atividade que você passou ontem, no caso, eu fiz aqui. Aí eu fiz separando cada figura, eu vou ter a 1, a 2, a 3, só você fez. Só que esse 17, eu vou... Por que é 17 vezes 5? Se o... Você fez diferente de mim. Você fez diferente de mim, ó. Porque aqui é 17, aqui é 17, aqui é 5, aqui é 5. A base desse grande aqui é 17. E a base do pequeno é 5, entendeu? Então, mas aí não é uma figura. Esse aqui é 17, o que tem 24 centímetros e 17 centímetros de base. Ah, mas aí eu não fiz... É isso que eu falei, você perdeu o início. Eu não fiz a separação que nem a sua, tá? Ah, sim. Entendeu? Mas depois, se você não entender, você me chama no privado, no WhatsApp, que eu tiro dúvida, tá bom? Tá bom. Tá ok, então. Porque eu fiz separando as figuras, igual você explicou na última aula. Tranquilo, tranquilo. Galera, você separou as figurinhas, aí você falou, pode marcar a figura 1, a figura 2. Isso, isso. É que aí eu separei diferente, tá bom? Ah, tá bom. Depois, então, eu... Porque você perdeu o início, aí você não entendeu como eu separei. Galera, quem não... Vocês têm que virar o celular. Se vocês não estão conseguindo virar o celular, aí eu não sei o que está acontecendo. Então, vê... Você tem que ir lá em cima, tem uma... No seu celular, tem uma coisa dizendo que é para virar a câmera. Você tem que virar, tá? Galera, 57 alunos. Ô, beleza. Ó, vou apagar, hein? Quem não copiou, faz um print. Ana Paula Guzmão, depois, quem não está conseguindo virar o celular, não faz mal. Pega o que vocês estão vendo, só não sai da aula. Mas depois chama a gente no privado que a gente ajuda vocês, tá bom? A gente ajuda vocês. Galera, faz um print que eu vou apagar, hein? Então, matéria nova. Enquanto eu estiver copiando, vocês podem copiar. Mas quando eu começar a explicar, parou, parou, para, 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 para tudo. Você sabe, né? Não só não apaga a luz, não. Se apagar a luz, ferrou, né? Galera, presta atenção, então. Escrevam aí para mim. Escrevam aí no chat. Tudo bem, Cristina. Vai começar agora. Vai começar agora a matéria nova. A gente só corrigiu o dever de casa. Escrevam para mim no chat. Qual foi a matéria da aula passada? Qual foi o nome? O que a gente estava achando até agora? O que a gente estava achando? Fala para mim. Escreve aí no chat. O que a gente fez nesse exercício? A gente estava achando... Área. Área. Não foi área? Não confunda com a matéria de hoje. Hoje a gente vai... Estudar volume. Professor, qual é a diferença entre área e volume? Vou virar a câmera aqui para o seu professor lindo, maravilhoso, explicar para vocês. Isso, área das figuras planas. Olha aqui. Vou virar aqui. Olha o professor aqui. Vou pegar até uns objetos para vocês. Opa! Está vendo aqui? Isso aqui é uma parte da minha cafeteira, tá, gente? Aquelas cafeteiras chiques. Comprei uma para mim. Trabalhei que nem um cão e comprei uma para mim, tá? Você acha que eu sou poderoso? Comprei aquela cafeteira que faz café expresso, tá bom? Então, área. Achar área. Olha para cá. Está vendo? Está meio escuro, porque é meio fulbimento. Área. É como se fosse a parede. A gente estava achando a parede. A parede daqui, achando a área daqui, achando a área. Volume. Olha aqui. Eu abri. Volume é o conteúdo. Quanto que essas figuras cabem aqui dentro. Então, área. Não pode esquecer isso. Área são as paredes. Isso aqui é área. Volume hoje é o conteúdo. Mudo. Isso aqui, olha. Quanto que cabe. Ih, caiu água. Ih, meleca. Tinha água aqui dentro, gente. Olha. Ah, me molhei. Área. Volume. É o quanto cabe de água aqui dentro, tá? E hoje nós vamos começar a achar volume, tá bom? Deixa eu botar minha cafeteira aqui no lugar. Volume. Facílimo. Olha lá, já estamos com 59. Vamos lá. Primeira figura. Olha só. Eu se fosse... Deixa eu virar a câmera. Coisa de aula online, tá vendo? Esqueci. Olha lá, eu no espelho, gente. Tem um espelho ali. Professor, essa cafeteira aí é boa, mas as cápsulas dela são bem puxadinhas. São muito caras, né? Muito caras. Muito caras. Galera, preste atenção, então. Olhei tudo aqui. Preste atenção que eu vou ensinar a vocês. Vocês não vão saber nem desenhar. Primeira figura. Faz, Michel. Olha aqui. Vocês vão desenhar um quadrado e dentro desse quadrado desenha outro quadrado. Tá vendo assim? Aí agora liga as pontas, tá bom? Mas o importante não é saber desenhar, não. Saber calcular. É só fazer um dado. É um dado. Na verdade, essa figura aqui se chama cubo. É um dado, tá? Mas na matemática, aquela figura ali se chama cubo. Cubo. É um dado. Preste atenção. Tá vendo essas linhas aqui? Elas se chamam arestas. Arestas. Tá bom? Não esqueça. Não chama de lado, não. A gente vai chamar agora de arestas. Os biquinhos aqui deles... Tá vendo ali os bicos? Esses oito bicos aqui, ó. Que eu vou botar aqui, ó. Vem um pontinho, ó. É quina? Não, não se chama quina, não. Quina é quando a gente chuta a quina da coisa. Ele se chama, isso aqui na matemática, vértice, tá? Vértice. Não esqueça. As quinas que falaram aí, é uma quina, né? Chuta uma quina pra você ver. Só que na matemática se chama vértice. Essas linhas aqui, que formam a figura, são as arestas. E ainda tem a face. O que é a face? É as partes do dado, tá? Então, pra achar o cubo, ele é todo igual, galera. Ele é todo igual. Todo igual. Todas as arestas são iguais. Arestas iguais. Aí, ó. Sabe como que você vai passar o volume? É só fazer isso, ó. A vezes A vezes A. O que é esse A, professor? A de aresta, tá bom? Então, olha, galera. Quem não entende as fórmulas? V é de volume. E A é de aresta. Então, quando eu pedi pra vocês acharem um volume de uma figura assim, que se chama cubo, é só multiplicar A vezes A. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que as arestas fossem 10. Tá vendo aqui? 10. Ou seja, elas não são todas iguais? Então, todas elas são 10. Aí, o que você ia fazer? Olha o que você ia fazer. O que você ia fazer? 10 vezes 10. Vezes 10. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. É mil. E olha ali, ó. Lembra que eu falei no início da aula? Agora, não é mais centímetros ao quadrado. Agora, é centímetros ao cubo elevado a 3. Então, quando a gente acha a área, aqui é centímetros ao quadrado. Quando é volume, é centímetro ao cubo. São três coisas. Pergunta a vocês. O mais difícil disso foi desenhar, não é? Fala pra mim. Sim. Escreve aí. Eu achei muito fácil desenhar isso. Foi tranquilo, professor. Foi tranquilo, né? Olha só, então. Então, nunca mais esqueça. Professor, vou ter que decorar essa fórmula? Tem que decorar. Toda vez que falar em volume de um cubo, é A vezes A vezes A. É só pegar três vezes e multiplicar. E não esqueça desse nomezinho, hein? As linhas se chamam arestas. As quinas se chamam vértices. E as figurinhas se chamam faces. Bora, copia aí que eu vou... Ai, tô me um susto. Meu, meu, gente, tomei um susto no espelho. Me olhei e tomei um susto. Meu Deus do céu. Eu quase tive um filho aqui agora. Deus da glória. Copia aí que a gente vai fazer outra figura agora. Outra figurinha. Outra figurinha. É, Daniel, não ri não. Caraca. É que eu tô... Gente, vou contar pra vocês em off. Em off não, que 60 alunos vão me ouvir, né? Eu tô... Nessa pandemia, resolvi pintar a minha casa. Minha casa tá de cabeça pra baixo. Aí eu tive que sair do quarto, que tá pintando hoje. Eu tô na sala. Aí tem um espelho aqui na sala, que eu me evito o meu susto. Galera, copia aí. Vou fazer a segunda figura agora, hein? Que não é difícil, hein? Não é difícil, hein? Segunda figura, hein? É sempre vezes três? É sempre. Não, Nenina, não é vezes três. É ele três vezes, tá? É sempre ele, ó. Vezes ele, vezes ele. Sempre. Volume sempre é. Sempre vai ser o volume, tá bom? Então... Professor, por que que é vezes três se ele tem quatro lados? Não, mas olha só. Boa. Ô, Marinalva. Mariana. Galera, tira o áudio aí, galera, por favor, pra eu explicar. Tem alguém com áudio ligado? Tem alguém com áudio ligado? De ligou. Mariana, quando eu acho área, é base vezes altura. Volume, eu pego as três dimensões dele. O comprimento dele, a largura dele e a altura dele. Ele tem um comprimento, ele tem uma largura e ele tem uma altura. Por isso que eu vou multiplicar três dimensões. Sempre é o comprimento, a altura e a largura. Só que nesse caso, Mariana, específico, o comprimento, a largura e a altura são iguais. Porque o cubo todo é igual. Agora, a gente vai ver uma próxima figura. Você vai ver que o comprimento é diferente da largura e diferente da altura, tá bom? Galera, posso apagar essa figura e fazer a próxima figura? Professor. Fale. Fiquei numa dúvida, desculpa aí. Por que que dez vezes dez vezes dez aí dá mil? Ah, sei lá. Dez vezes dez dá cem. Cem vezes dez dá mil. É porque é multiplicar, pô. É só multiplicar. Ó, dez vezes o dez dá cem. Cem vezes o dez dá mil. Se você pegar a calculadora e multiplicar dez vezes dez vezes dez, dá mil, tá? Galera, vou apagar então. Vamos para a segunda figura, hein? Olha agora a figura, hein? Essa figura, se chama, sabe o que é? Vou botar o nome dela aqui, ó. Paralelepedorretângulo. É o nome dessa figura que eu vou desenhar. É fácil, hein? Aquela figura que eu desenhei primeiro é um curvo, né? Um curvo? Não chama de dado, não. Dado é pra jogo. É curvo. Olha como é fácil, hein? Quem tem dificuldade de desenhar, quem é um bom arquiteto, preste atenção que o tio Wagner vai desenhar, ó. Você faz um retângulo, ó. Fez um retângulo. Agora faz outro retângulo. Começando do meio aqui, ó, 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 ó. Agora lida. Olha aqui os vértices. As quinazinhas são os vértices. Aqui, Zé Lê. Galera, você concorda se vocês discordarem e você fala de tio Wagner? Para e depois se copia. Eu dou tempo para vocês copiarem. Vê se vocês concordam com o tio Wagner. Que altura? Aqui na altura? Aqui na altura? É o mesmo do comprimento? Não, né? Olha aqui. O comprimento desse é pequeno. A largura aqui é pequena. E a altura é bem grande. Para achar o volume dessa figura, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B. Vou chamar de C. Chamei de qualquer. É só multiplicar as três coisas, ó. A vezes B vezes C. O outro era A vezes A vezes A, porque tudo era igual. Agora é diferente, ó. A vezes B vezes C. Vamos supor, galera, que A seja 8. Vamos supor que o B seja 4. Vamos supor que o C seja 5. Olha como é fácil. Não dá nem para errar, galera. Então é só botar aqui, ó. O A é 8. Então é 8 vezes 4 vezes 5. Está vendo? Que nem a outra. Só que a outra era 10, 10 e 10, porque ele era todo igual. Agora eles são diferentes. Aí é só multiplicar também. Vamos multiplicar? Se eu multiplicar isso tudo aqui, dá 160. Não posso esquecer de botar aqui no final centímetros cúbicos. Viu? Parece com a outra. Só que a outra era toda igual ao volume. Então ficou, lembra? 10 vezes 10 vezes 10. Aqui ficou o quê? 8 vezes 4 vezes 5. Professor? Oi? Tem como se eu posicionar a câmera um pouquinho para o seu lado direito? Direito. Vê se é o lado que você está querendo. Assim? Mais um pouquinho. Eita, certo. Assim, assim. Perfeito. Meu desenho ficou horrível, professor. Não importa. Nerina, o desenho menos importante. O importante é saber fazer a conta. Tá bom? Galera, agora eu vou... Antes de fazer exercício sobre isso, eu vou desenhar uma figura completamente maluca ali. Se vocês não souberem desenhar, não precisa desenhar. Eu só quero que vocês me ajudem. Eu nem tentei. A Gilene falou que nem tentou. Mas, Gilene, essa era fácil. Agora eu vou desenhar uma figura meio maluca. Eu quero saber que vocês vão ter que me dizer quantas são as arestas, quantas são os pé. Nem nem para calcular o volume, tá? Então, galera, copia essa aí, por favor. Principalmente o quadro. Então, olha só. Primeira figura. O cubo. Só multiplicar as três coisas iguais. Segunda figura. Mesma coisa. Pô, professor. Vocês acham que a caixa d'água de vocês é como? É assim, né? Para saber o volume de água lá dentro. Quem tem piscina em casa? A mesma coisa. Aí estamos com 60 alunos agora. Ó, tinha 80, hein? Cadê os outros 20 que não vieram? Estou querendo saber. Bota o nome na lista e não vem. Vou dar umas palmadas. Vocês vão ver. Galera, vou apagar, hein? Estou esperando vocês copiarem. Não, peraí rapidinho. Estou deixando, estou esperando. Professor. Fala. Eu calculo aqui, assim, uma sala com três por três. Se eu for comprar um piso, eu vou comprar nove metros. É tipo isso que eu estou fazendo na base? Só que aí você está achando a área, tá? Tá, tá bom. Entendi. Você está achando a área. Agora, se você quisesse saber o conteúdo, assim, você quer botar um vidro na parede, não é isso? Isso. Então, foi o que eu falei no início da aula. Lembra da minha cafeteira que eu peguei aqui? Lembro, lembro, lembro. Então, se você estiver calculando a parede dela, que nem você está calculando a parede da tua sala, aí você vai fazer três vezes três. Mas aí você está calculando a área. O que nós estamos aprendendo agora é volume, é a capacidade, o conteúdo. É, assim, o conteúdo de uma piscina, o conteúdo de um litro de um pote de leite. Entendeu? Entendi. Por fora ela caberia mais coisa do que por dentro. É, diferente o volume. Não, pode ser que o volume, dependendo da figura, você tem que ver o formato, tá? Tá ok. Professor. Oi. O volume sempre é ao cubo? O volume, Rômulo, você falou que assistiu a aula passada pela gravada, né? Isso. Todas as áreas, e hoje também, no início, todas as áreas que eu achei, área, área, aqui no final, eu botava centímetros ao quadrado, doisinho, né? Por quê? Por quê? Tem um porquê disso, Rômulo. Porque lá é base vezes altura. Eu estou multiplicando duas dimensões. Agora são três dimensões, ó. Altura, comprimento e largura. Então, volume sempre vai ser centímetros cúbicos, tá? Se você ver alguma coisa com centímetros cúbicos, sabe que aquilo é um volume. Se você ver uma coisa com centímetros quadrados, você sabe que aquilo é área, tá bom, Rômulo? Entendi, valeu. Então, vamos lá, galera. Então, vou apagar. Eu vou desenhar uma figura aqui. Se você não souber desenhar... Ô, Wagner. Oi. Mesmo a gente acertando a resposta, se não colocar o centímetro cúbico ou quadrado, a resposta é errada, né? Então, vou te fazer uma pergunta, vou te falar uma coisa. Quando você for fazer a prova do Enseja, vai ser de marcar. Todas lá vão estar centímetros... Se for uma área, vai estar lá centímetros o quadrado. Sim. Se for volume, vai estar uns centímetros cúbicos. Mas se você for fazer uma prova, uma prova discursiva, o que é isso? Uma prova que não é de marcar, que você tem que escrever... Escrever. Aí, se você não botar isso no final, ele vai tirar uns pontinhos seus, tá bom? Entendi. Nunca esqueça que no final... Ah, pode ser metros quadrados, metros, centímetros quadrados, quilômetro quadrado. Mas se for área, é o quadrado. Mesmo que a questão esteja certo. Se for volume, centímetros, cúbicos, metros, cúbicos, sempre isso, tá? Entendi. Então, galera, vou desenhar uma figura aqui. Não vou manchar o volume, não. Eu só quero... Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Não falem nada. Não falem nada. É uma figura... Não sabe desenhar? Tudo bem. Mas eu quero que você... Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Que você me diga quantas arestas tem aqui. Quantos vértices tem aqui. E quantas faces tem aqui. Lembrando o que é aresta. Eu escrevi aí no início, quando eu desenhei o cúbico. O que é vértice? Eu falei. O que é face? Eu falei. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Se souber desenhar, beleza. Se não souber desenhar, apenas tenta fazer e me diz. Quero saber a quantidade de cada um. Vamos ver quem vai acertar, hein? Depois que eu escrevi... Vértice tem seis, professor. É isso? Tá. Não fala ainda, não. Deixa todo mundo fazer. Se não, alguém fala certo aí, eles ficam com vergonha. Espera aí. Faz todo mundo. Eu vou dar um tempinho. Aí, daqui a pouquinho, eu pergunto a vocês. Deixa só um tempinho. Tá bom? Mas, ó, tá indo pelo caminho, incerto, hein? Consegui desenhar. Que beleza. Já pode... Rômulo, já pode escolher uma carreira a ver com o desenho, tá? Galera, enquanto vocês estão fazendo o desenho e fazendo a questão, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu fiz um vídeo para vocês, fazendo um convite a vocês. Agora eu vou fazer o convite pessoalmente. Quer dizer, pessoalmente não. Virtualmente, tá? Presta atenção no que vocês estão fazendo. é... Dia 1º de junho começam as aulas do nosso pré-ENEM. Pré-ENEM. Vocês estão no pré-ENSEJA. Vocês querem terminar o ensino fundamental, médio. Mas todo mundo, eu quero, acho que todo mundo sonha em entrar numa faculdade pública, uma universidade pública, ou até mesmo particular. Então, dia 1º de junho começam as aulas do pré-ENEM popular de Maricá. As inscrições já começaram, a gente já tem mais de 700 inscritos. E só temos 900 vagas. Eu, se fosse vocês, se inscreviu. Por quê? Aí surgem perguntas. Eu mesmo vou me perguntar. Professor, mas eu não terminei o ensino médio ainda. Eu posso me inscrever e começar? Claro que pode. Sabe por quê? Porque vocês vão passar na prova do ENSEJA. Eu tenho certeza. Amém. Glória a Deus. Então, você já vai poder... Se vocês não se inscreverem, não vão poder fazer. Então, se inscrevam mesmo não terminando. Mas, professor, eu vou poder assistir as aulas do pré-ENEM? Claro que vai. Sabe por quê? Porque vai ser em dias diferentes do pré-ENSEJA. E isso vai até te ajudar muito no pré-ENSEJA. Porque você vai assistir mais aulas do pré-ENEM. Olha lá, a Ana Ferreira se inscreveu hoje. Que beleza. Então, vai ter mais... Eu já me inscrevi. Priscila também. Então, aí você... Oi, professor. Oi. Eu ainda não me inscrevi porque eu não moro mais em cá. Então, eu estou esperando para ver se vai poder. Isso. É isso que eu vou falar agora, Luciana. Deixa eu só falar uma coisa. Calma aí. Eu estou falando com as pessoas que moram em Maricá. Por quê? A gente do projeto, a gente não sabe como vai ser essa pandemia. A gente não sabe se as aulas vão ser presenciais, se vão ser online. Porque se for presencial, claro que a pessoa que mora lá no Amazonas não vai vir aqui. Thaís está botando aí o link da inscrição, tá bom? Para todo mundo escrever. Mas se for, se a gente decidir, nossos coordenadores, todo mundo decidir que vai ser online, que a gente vai continuar online, aí vai abrir para todas as cidades, tá bom? Mas o importante é se inscrever, porque aí vocês vão assistir a aula do Prêmio, seja do Prêmio, ou seja, vocês vão ficar mais fera ainda. Qualquer dúvida, chama Thaís Maria no WhatsApp, tá bom? Vai. Então, vamos lá, então. Quem me chamou? Oi. Boa noite. Deixa eu te falar. Passando no Prêmio, ele tem a distância também ou é só presencial? Então, isso que a gente não sabe. Esse ano passado e esse ano passado, ele foi online, por causa da pandemia. A gente já vai para maio, né? O Prêmio é daqui a praticamente um mês só. Começa dia 1º de junho. A gente não sabe ainda se vai ser presencial, se vai ser online ou se vai ser híbrido. Das duas maneiras. Mas a gente vai falar para vocês, se vocês moram em Maricá, São Gonçalo, Niterói, que é perto, se inscrevam. Vocês que moram no Rio ou outro estado, esperam para abrir a inscrição para fora de Maricá, tá bom? Então, deixa eu te falar, mas a universidade, se você passar, ela tem a distância também? Tem, tem universidades a distâncias. Antes da pandemia, já tinha universidades a distância, tá, galera? Antes, tem universidades. Aí, vamos lá, você passa para outra faculdade que não é tão longe da tua casa. Você tem que ver essa logística toda. O importante, primeiro, é se inscrever e passar e fazer o pré-ENEM. E fazer uma boa prova. Eu queria me inscrever, mas eu queria fazer a distância, entendeu? É, mas primeiro, mas para isso, você tem que se inscrever, tá bom? Se inscreva e depois a gente pensa nisso. Galera, vamos lá, então. Não, não escrevia. Mas se vocês quiserem escrever para nunca mais esquecer, arestas são as linhas, né? São as linhas que formam essa figura. Vamos contar uma por uma? Galera, vamos contar comigo. Vou até botar de outra cor, hein? Vou botar aqui de vermelho. Vamos contar comigo. Não, não são todos os dias, não. A gente ainda não sabe isso. Aí, é uma coisa que a gente vai saber daqui a uns dias, tá bom? O importante é se inscrever. Então, vamos lá, galera. Agora, vamos falar daqui agora, tá? O link para se inscrever está aí no bate-papo, no chat. Mas depois a gente vê isso. Vamos lá agora. Então, galera, nunca mais esqueça. Arestas são as linhas. Vamos contar? Vou até botar um tracinho para não perder. Vou começar lá de cima, ó. Uma, duas, três. Vamos lá para baixo agora. Quatro, cinco, seis. Acabou? Não, faltam as empensas. Sete, oito, nove. Arestas são nove. Nunca mais vocês vão esquecer. São onze, não. São nove, tá? São nove. Agora, vamos para os vértices. Vamos escrever uma coisa aqui para você nunca mais esquecer? Os vértices são as... Vou botar a língua de vocês. Eu gosto de falar a língua de vocês. Não adianta falar e buscar, porque aí a pessoa não entende. São as... Já falaram aí, né? São as esquinas. As pontas, né? Vamos ver? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora, galera? E agora, galera? Eu quero saber. Escreva no chat, que o mais difícil são as faces. Escreva no chat para mim. Aí, estamos com 61 alunos. Que beleza. Escreva no chat para mim. Quantas são as faces? Luciana falou quatro. Jaqueline falou cinco. Cinco, quatro. Estão em dúvida entre cinco e quatro. Tem gente falando... A maioria está falando cinco. Mas tem alguns que estão falando quatro. Vamos pensar comigo? Quase todo mundo falou cinco. Mas teve gente que falou quatro. Vamos contar, hein? Bem devagar. Pensa... Porque eu não tenho essa figura aqui. Tem a tampa de cima, ó. Uma. Tem a tampa de baixo, né? Duas. Tem a virada para lá. Essa parte aqui que está virada para lá. Três. Tem essa parte aqui que está virada para cá. Quatro. Tem essa parte aqui virada para vocês, ó. Cinco. Na verdade, faces são... Cinco. O que são as faces? São... Acertei. Beleza. São as figuras. É porque eu não tenho... Eu não tenho esse... Essa figura aqui. Mas sabe o que é isso? Antigamente... Eu sou novo, tá, gente? Eu tenho 19 anos só, tá? Fique bem claro, tá? As mais línguas me dizem que eu tenho 40. Mas eu não tenho 40. Eu tenho 19. Então, quem é mais da idade já viu... Tinha um biscoito, forma de chocolate, chamado Toblerone, que era uma caixinha, assim, parecida com essa. É uma caixinha, assim, ó. Vou até ver para você. Assim, ó. Ah, pá. Está vendo uma caixinha, assim? É porque eu não tenho nada aqui. Nada aqui. Galera, copia aí que a gente vai fazer o próximo, hein? Vamos fazer o próximo, hein? É chocolate, professor. Não é biscoito. Ah, é chocolate. Ah, não está entregando, Jaqueline. Mas você sabe o que é, não é? Está vendo? É exatamente essa caixinha. É, exatamente. Galera, posso apagar? Posso, né? Então, agora, eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Para vocês. Eu vou dar um tempinho, tá? Não fale, não faz, mas deixa aí. Vamos lá? Vamos lá? Calcule o volume, ó. O volume da figura da parte. Ó, para quem não sabe desenhar a figura, essa é fácil. É uma caixa de sapato que eu vou desenhar, tá? Ó, você faz um retângulo, ó. Um retângulo. E faz outro retângulo começando do meio, ó. É uma caixa de sapato mesmo, tá, gente? É só ligar, ó. As pontas, ó. Ó, aqui, meus vértices, né? Eu não quero que você me diga isso, não. Eu quero que você calcule o volume, hein? Aqui é 12. Aqui é 12. Aqui é 5. E aqui é 6, ó. Vou dar três minutinhos para vocês copiarem a figura. E copiar a figura é mais difícil do que fazer o exercício, né? Porque o tio Wagner sabe como que é, né? Galera, três minutinhos. Quem acabar, não fale em áudio, não. Espera um pouquinho. Ninguém fala. Quando eu falar já, todo mundo fala. Porque senão tem gente que fica acanhado. Tem gente que fica acanhado. Mas não esqueçam que aqui é a hora que você pode errar. Quando você fizer uma prova, você não pode, né? Bora, galera. Três minutinhos. Ainda falta uma figura hoje, a gente achar o volume, tá? Eu estou dando essa, mas daqui a pouco a gente vai prender uma figura. Aí que eu adoro. Porque aqui eu tenho várias delas. Tenho várias delas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a figurinha. Olha que bonito, gente. Olha, olha. Já estão falando aí. Vamos ver, vamos ver. Já estão escrevendo aí. Galera, eu só quero que vocês entendam o seguinte. No final da aula, a gente vai fazer um resumão. E eu quero que vocês entendam a diferença entre área e volume. É muito importante você não confundir área com volume. Não esqueça que a matéria de hoje, volume, é o conteúdo. É o conteúdo. É o conteúdo. Quanto cabe aqui, ó, dentro desse copo, ó. Volume é o conteúdo que cabe aqui dentro. O líquido. Áreas. São as paredes. É a parte plana. É a parte plana. Ó. Uma porção de gente já botou um valor aí. E tá todo mundo botando o mesmo valor, né? Eu acho que vocês estão acertando, hein? Eu acho que vocês estão acertando. Eu vou decidir não fazer nada para a psicologia. Rômulo, pelo amor de Deus, Rômulo. Pensa o seguinte, Rômulo. Eu não quero volume. Então, é só pegar aquelas três coisinhas que tá ali. Sempre é isso. Pega aquelas três coisinhas e multiplica. Edileuza, tudo bem. Cláudia, acho que você errou por 10, tá? Gente, eu acho que todo mundo... Acho que ele acertou, né? Então, vamos lá. Volume. Bota um V de volume, hein? É só pegar 12... vezes 5... Professor, eu botei primeiro os 6 e os 5. Você já ouviu uma coisa muito famosa na matemática? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Eu fiz isso. A ordem aqui, tanto faz. Eu peguei esse, tanto faz. Eu fiz isso também. Peguei até uma calculadora para fazer. A ordem tanto faz, tá? Quando você tá multiplicando alguma coisa, quando você tá multiplicando alguma coisa, não faz mal a ordem, tá? Então, Rômulo, aqui, ó. Só multiplicar essas três coisas. 12 vezes. Eu achei que tinha pintado as linhas junto com as verses. Ah, tá. Não, mas olha aqui, Rômulo. Eu pedi o volume. Toda vez que eu pedi o volume, é só pegar as três coisas e multiplicar. Então, galera, 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6? Muito bem. Bem. 360. Mas não vou esquecer os meus centímetros cúbicos. Que beleza, hein? Todo mundo acertou, né? Todo mundo acertou. Vocês estão demais. Professor, qual a diferença dessa para as outras figuras que você passou? Não, só o formato mesmo, tá? A primeira, o cubo, ele tinha tudo igual. A segunda e a terceira são praticamente iguais. Só que uma tava em pé, a outra tá deitada. Só isso. Quando eu pedi volume, é centímetro cúbico? Sempre cúbico. Sempre cúbico. Tá ok. Nunca quadrado. Galera, copia aí que a gente vai ver a última figura dessa aula. Agora, agora, o tio Wagner vai ser excomungado. Vocês vão querer bater no tio Wagner. Ai, meu Deus do céu. Ah, professor, mano, era aí que eu fiquei aqui fazendo de lápis e acertar essa caixa aí. Carol Molina! Ai, Carol, interage com a gente, Carol. Carolzinha. Agora, Carol, é uma nova figura, hein? Preste atenção, hein? Que aula, tá, pia? Saudades também. Beijo pro teu neném, hein? Professor, o volume é sempre somar, né, os três. Somar? Não. Multiplicar. Multiplicar, desculpa. E colocar o nome da aresta, dessas coisas, só quando pedir, né? Só se eu pedir. Se você pegar um exercício e pedir, assim, quantas são as arestas? Quantas são os vértices? Quantas são as faces? Aí, sim. Mas... Quando pedir volume, é como te calcular. Calcular o volume. Obrigado. Vou pedir pra... A tua ferinha acordou. Galera, vou apagar, hein? Eu vou passar pra semana que vem exercício sobre isso pra calcular volume e achar área também e calcular aresta, vértices e faces. Galera, vamos pra figura que é a mais difícil. Deixei ela por último porque o assunto estava assim. Estava muito fácil, né? Primeira coisa. Professor, por que que é A, B e C? Não é as iniciais do... Tipo assim, aresta, vértices e faces. Não, essas letras são letras quaisquer. Eu dei nome qualquer. Podia ser X, Y, Z. O importante você tá sabendo que você tem que calcular o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bom? Tá, por aí. Galera, vou fazer diferente. Não vou botar o nome da figura. Vocês que vão dizer o nome... Dessa figura, toda a gente sabe, né? Qual o nome dessa figura, galera? Cilindro. Um cilindro, né? Copo. Então, cuidado, amigo. Cilindro. Isso aqui é um cilindro, tá? Preste atenção, então. Lembra a aula passada que eu dei uma circunferência e falei da roda da bicicleta e falei que isso aqui, essa linha aqui, tinha um nome chamado de R? R pra mim é o... raio. É o mesmo raio da aula passada. E isso aqui, galera, é o meu H. A gente aprendeu na aula passada. E H na matemática é a altura. Então, preste atenção. A altura do cilindro, eu vou pegar meu copo aqui, ó. Meu copo é um cilindro, ó. A altura dele, ó. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ficar aqui pra vocês verem melhor. Ó. A altura dele, ó. A altura dele. E o raio é essa distância aqui do meio até aqui, tá? Vou até desenhar meu raio aqui, ó. Vamos ver. Vou rabiscar meu copo, gente, ó. Isso aqui seria... Isso aqui seria o meu raio, tá? Isso aqui seria o meu raio, ó. Ó, ó, ó. Abisquei meu copo do Flamengo. Tá vendo o que é o meu raio? Raio é isso aqui, ó. Tá bom? Abaixa mais a mão um pouquinho. Peraí, vou mostrar aqui, ó. Olha o meu raio. Olha ele aqui, desenhado de preto, ó. Isso é o meu raio, tá bom? Só olha pra figura ali, ó. O raio sempre calcula do centro. Do centro. Sempre do centro. Olha aqui, ó. Botei aqui, ó. Olha o centro aqui. Aqui não, centro. Vou até escrever aqui, ó. Aqui não, centro. O raio é isso aqui. E a altura. E a gente sabe que tem uma... Uma letra que eu chamei na aula passada de pi, lembra? E eu falei que ela tinha um valor. É 3,14. Lembra disso? Então, o volume do cilindro... Olha só, galera. Não é difícil. Ele não se assuste. O volume. A fórmula é... Pi R2H. Tem que decorar essa fórmula. Pi. Não esqueça que pi vale quanto? 3,14. R é o quê? Raio. H é o quê? Altura. Então, hoje, a gente aprendeu uma terceira forma. Toda vez... Olha, eu tô todo bem suando, galera. Toda vez que o problema falar em cilindro, essa figura aqui, é essa fórmula aqui que você vai usar, ó. O nome... Tem que decorar. É uma fórmula. Pi R2H, tá bom? Copia aí que a gente vai fazer um exemplo. Você vai ver que não é difícil, tá? Copia aí que a gente vai fazer um exemplo. O que eu gosto das aulas de matemática é que, ó... Começamos a aula com 60 alunos, estamos com 60 alunos e ninguém sai. Sabe por quê? É o raio que é o quadrado. Por quê? Porque vocês gostam de matemática, né? Copia aí, galera. A gente vai fazer um exercício agora sobre isso. Professor? Oi. Marivaldo, boa noite. Eu não consegui colocar o meu nome na lista do MIT, só na lista do Zato. Tá legal. Obrigada. Nada. Galera, copia aí para eu pagar, para a gente fazer um exemplo. Aula excelente, professor... Excelente, aluno excelente, todo mundo excelente. É aula bombástica. Obrigada. Galera, está um calor aqui, mas está chovendo para caramba. Thaís anotou seu nome, Marivaldo. Obrigada. Professor, como está escrito aqui nessa setinha que vai para baixo? Volume. É verde volume. Não, o que está escrito ali? Ah, centro. Centro, centro. Centro. Ali é o centro. Ali é o centro. É o centro. Galera, vou apagar para a gente fazer um exemplo desse, tá? Eu vou fazer o próximo, eu vou fazer. Depois, o outro eu passo para vocês fazerem, que é o primeiro que eu vou fazer de cilindro, tá? A gente fez de outras matérias. Agora, de cilindro, eu vou fazer o primeiro. Aí, depois, vou passar um para vocês, tá bom? Então, Dilene falou, faz gosto estudar matemática agora. Ah, Dilene, fico tão feliz em ouvir isso que você nem imagina. Eu ganho minha noite. Professor, a fórmula do cilindro, o pi, pode ser sempre representado por esse símbolo? Sempre. O pi é esse símbolo e tem aquele valor ali, tá? Mas não precisa escrever pi, só o símbolo, tá bom? Não, não escreve pi, não. Bota aquele símbolo. Tá, eu sei que é 3,14. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, galera, vou passar o primeiro e a gente vai fazer junto. Eu vou passar. Vocês não copiem, depois eu dou tempo para vocês copiarem, tá? O importante é vocês aprenderem. Vocês vão sair sabendo tudo aqui hoje de volume. Calcule o volume do cilindro abaixo. Então, galera, preste atenção. Já tem pegadinha aqui. O tio Wagner é assim, o tio Wagner não é bom. Quando ele percebe, tá muito fácil. Ele sabe fazer o quê? Dá pegadinha para vocês. Presta atenção antes de vocês me matarem, tá? Não me matem, não. Por favor. Então, ó. Volume. Você vai pegar aquela fórmula. Vê. Olha a fórmula aqui, ó. Vamos lá. Vamos trocar. Pi. Todo mundo está careca de saber que vale quanto? 3,14. Botei aqui, ó. Tirei o pi, botei 3,14. Calma agora. Agora é R. R é raio. Eu quero que vocês não falem. Escreve no chat aí do MIT para mim. Quanto que é o raio? Quanto que é o raio? Escreve para o tio Wagner. Não sei. Eu quero que vocês escrevam. Mariana falou 4. Romulo falou 4. Alguém falou 2. Jilene falou 4. Professor, que difícil. Não é nada difícil. Calma. Tem gente falando 2. E tem gente falando... Eita, metade e metade. Ei, Jesus. E agora, José? Metade da turma, 30 alunos estão falando 2. 30 alunos estão falando 4. Jesus do céu. O que eu boto agora? Então, vamos pensar comigo. Olha só. Deixa eu vaguentar aqui para tirar todas as dúvidas. Eu só não tenho dinheiro. O resto eu tenho. Então, você está lembrado que agora há pouco eu falei que raio é isso aqui? É do centro? 4. Ele está falando que é tudo. 4. É tudo isso. O raio é só essa metadezinha aqui. Então, galera, é pegadinha mesmo. O raio aqui não é 4. O raio aqui é 2. Está bom? É 2. Porque, se eu falasse que 4 é issozinho, eu falei que 4 é isso. Mas esse 4 aqui, galera, tem um nome. Vou dar um nome para vocês. Olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje. Jesus. Ele se chama Diâmetro. O nome dissozinho. Olha fácil. Calma! Não briga comigo, por favor. O pequenininho é raio. Quando der ele todo, se chama Diâmetro. Diâmetro é tudo. Então, você tem que ter cuidado. Quando for dado o Diâmetro, você não pega ele, não. Você pega a metade. Então, qual é a metade? 2. E H é a altura. A altura é 6. Galera, agora é só conta de matemática. Só conta de matemática. Eu tinha acertado. Sem problema. Preste atenção. Depois copie, hein? Vamos fazer aquela conta? Como vocês vão fazer essa conta para não errar? Não é... Primeiro, repete o 3,14. E faz isso aqui. 2 ao quadrado, 4. Agora, você faz o seguinte primeiro. Primeiro, multiplica 4 vezes 6. Dá 24. Aí, você faz 3,14 vezes 24. De novo. Primeiro, eu fiz isso. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Peguei 4 vezes 6, 24. Deixa para multiplicar o número por vírgula no final. Agora, eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Escreva aí. E não acabou ainda. Quem sabe multiplicar números que tenham vírgula? Porque, em provas, você não pode usar calculadora. Então, vocês têm que saber. Meu Deus! Matemática é muito difícil, não é nada. Mariana não sabe. Ana sabe. Jaqueline sabe. Quem não sabe, eu vou explicar bem devagar. Eu vou explicar bem devagar. Não tem problema. Está vendo aqui? Não está mandando multiplicar isso? Vou multiplicar aqui. Olha. Multiplicar o número por vírgula é muito fácil. Preste atenção. Esquece que tem vírgula. Esquece ela por algum tempo. Esquece. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 4 vezes 3, 12. Agora, o 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vamos somar, né? 6. 13. Vai 1. Deu só aqui. Agora... Agora, você vai... Deixa eu ver. Será que te vai... 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 4, 1, 5. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 4, 8. Agora, o que você vai fazer? Você vai... Lembrar da vírgula. Você não tinha esquecido dela? Aonde eu vou botar ela? Você vai botar ela aqui, ó. Por que, professor? Porque aqui tinha um 2. Tem que ter 2. Resposta final. 75, centímetros cúbicos. Acertei. Nossa, professor. Eu tinha esquecido como era fazer a quantia de multiplicar assim. Ai, gente. Não pode, não. Agora, olha só. Multiplicar número por vírgula. Teve até alguém no grupo que perguntou se eu não podia dar uma ajudinha. Fiz isso já hoje, ó. Fui eu mesmo, professor. Oi? Esquece que tem número de vírgula. Lembra de botar só no final, tá bom? Só no final. Galera, copia. Senta rapidinho. Fala. Meu telefone está descarregando, mas vou ficar vendo junto com minha mãe, tá? Tá bom. Galera, copia esse aí, porque agora vocês vão fazer esse agora. Eu quero ver quem vai acertar agora. Copia isso aí. Vou dar um tempinho pra vocês copiarem. Agora eu vou passar um pra vocês fazerem. Pra gente terminar com chave de ouro. Olha só, gente. Eu vou explicar a vocês enquanto vocês estão copiando. Olha o que nós vimos hoje. A gente começou dando área. Depois a gente foi pra volume. A gente aprendeu. Vocês têm noção de quantas coisas vocês aprenderam hoje? Vocês aprenderam o volume do cubo. Depois o volume do paralelepípedo. Agora aprenderam o volume do cilindro. Só que nisso vocês também aprenderam o que são arestas, vértices e faces. Agora no finalzinho apareceu o tal do diâmetro. Ainda relembramos o número com vírgula. Você tem noção como a gente... A aula de hoje foi grande. Quantas coisas a gente viu que a gente não lembrava? Delícia, né? Bora aí. Copiando pra vocês fazerem. O importante é que todo mundo que entrou está até o final. Ô, benção. Que aula proveitosa. Muito, Thais. Muito proveitosa. A gente aprendeu muita coisa. E, ó, sabe o que eu vou fazer essa semana? Vou encher vocês de dever de casa. Vou passar muito. Vou ser malvado. Vou ser malvado dessa semana. Professor, no final que a aula fica boa, que a gente entende tudo que está sendo passado. Aí a gente não quer que a aula acaba. A gente quer que a aula prolongue até 10 horas, 11 horas. Porque aí a aula fica boa. Responde pra mim, Valéria. Por que a aula de matemática passa tão rápido? Nem parece que tem uma hora e meia de aula. Porque o professor interage com a gente. A gente fica passando exercício. a gente faz, fica perguntando. E ela vai embora. A pessoa vai entendendo. E vai... É bom que passa rápido, né? Passa rápido. Eu adoro matemática. Ah, eu também adoro vocês. Ó, você é uma... Eu sou fã de vocês todinho. Eu sou fã. Se vocês tivessem uma carteirinha, eu seria fã de vocês todinho. Todinhos. Então, galera, vou apagar, hein? Vou apagar, hein? Agora é pra vocês. Vocês falaram que como termina, vocês sabem tudo. Vamos ver? Professor, eu quero fazer minha inscrição no pré-ENEM, mas eu não sei fazer. Então, peraí. Você vai procurar Thaís. Sabe quem é Thaís, não sabe? Sim. Você vai procurar Thaís, que ela vai te ajudar. Tá bom? Obrigada. Thaís? Você tá aí, Thaís? Fala comigo, Thaís. Você tá vendo quantos eu ganhei pro ENEM hoje? Quer ouvir, quer ganhar o bolão, né? Não, vou ganhar. Bolão eu ganhei. Olha quantos alunos eu ganhei. Vou fazer a inscrição com a Thaís. Quantos eu ganhei pro Thaís? Depois eu vou falar. A William, ó. Pra quem não souber. Só na aula de hoje eu ganhei muito aluno pro pré-ENEM. E eles vão adorar. E, galera, o melhor de tudo... O melhor de tudo... Eu falei no vídeo, pra vocês me ouviram. Sabe quem vai dar aula de matemática pra vocês no pré-ENEM? Seja no pré-ENEM. Olha aqui. Tio Wagner. Pará, pará, pará. Sou eu. Agora eu vou fazer. Tio Wagner. Tio Wagner. Segunda-feira o William fez uma chamada também pro pré-ENEM pra gente. Então, galera, pra finalizar com chave de ouro. Vocês. 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 Quero todo mundo fazendo. Professor, digita falando que tá sendo escrito porque tem uma luzinha que tá do lado do volume que não dá pra gente ver. Calcule o volume do cilindro abaixo. Calcule o volume do cilindro abaixo. Lá em cima é 3 e do lado é 5. Então, então... Então, vamos ver. Tio Wagner. Tio Wagner. Tio Wagner. Tio Wagner. Tchau. Obrigada. É mesmo? Valeu, Sérgio. O Sérgio foi o que fez o... Ganhei, ganhei mais um pro Enem. Oi, Sérgio. Quero todo mundo. Quero achar assim, ó. O Prens C já é de peso lá. Eu era do Prens C já. E aí, galera? Algumas respostas? Algumas respostas já? Pode botar aí, Fred. Eu tô fazendo ainda. Nada, Sérgio. Tá bom junto. Galera, eu acho que nessa... Alguns vão errar. Vai, vai. Thaís, explica aí pra... Eu não sei direito. Como é que fica gravada depois de quanto tempo? Aninha, vai sim. Ela vai pro Facebook, vai pra... A aula... Não sei se vai pro YouTube. A aula tá sendo transmitida agora pelo YouTube. Inclusive, a galera que não se inscreveu no canal pode se inscrever pra não perder a aula, pra reassistir também. Viu, galera? Pode se assistir novamente a aula. Galera, preste só atenção numa coisa aqui. Eu tento aboteir essa questão que eu sei que vai ser um monte de dúvidas aqui. Eu vou tirar, mas semana que vem eu vou dar uma revisãozinha sobre isso. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Pra ninguém errar, hein? A fórmula tá aqui, né? O pi... Nunca se vão errar, porque o pi vale 3,14. Agora é o R. Galera, escreve pra mim. Ficou fácil agora, né? Quanto que é o R? 3,14, aproximadamente. Não, o R. Ah, tá. 3 centímetros. Jaqueline? Olha, Jaqueline. Agora não é um e-mail, galera. Só, agora ele deu esse pedacinho aqui. Aquela hora, você botou a metade, porque ele deu tudo. Agora você tem que botar o H do R e o 3 mesmo, tá, galera? O H é 5. Preste atenção. Aquela figura anterior, eu botei a metade aqui, porque ele deu tudo, lembra? Agora só deu o pedacinho do meio. Então, não tem que botar a metade, não, tá bom? Galera, só que preste atenção agora. Eu falei pra vocês fazerem aqui. Aqui, primeiro, vou deixar aqui por último. Eu quero que vocês escrevam aí pra mim quanto que é 3 ao quadrado. Escreve pra mim aí quanto que é 3 ao quadrado. 9. 9. Rômulo, fala pra galera por que que é 9. Que é multiplicado por ele mesmo. Exatamente. Então, galera, tem gente, eu sei que tem gente que tá há muito tempo sem ver isso. Que botou que isso aqui é 6, ó. Mas não é, não é 3 vezes 2. Algo ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, é 3 vezes 3. Então, isso aqui dá 9, tá? Então, primeiro, eu fiz isso aqui. Não é 6. A aula que vem, eu vou passar várias potências pra você. Agora, vamos multiplicar isso, ó. Deu 45, né? Isso. Agora, vamos fazer outra multiplicação por vírgula? Ó. Vamos ver quem aprendeu? Então, de novo, revisando. 3 ao quadrado, galera, não faz 3 vezes 2, 6. É ele vezes ele mesmo. Ignora. 9 vezes 5, 45. Agora, vamos multiplicar? Olha aqui, vou multiplicar, ó. Ó. Tio Wagner explicou o seguinte. Esquece a vírgula. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 1, 5. 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora o 4. 4 vezes... 4. 16. Sobe em 1. Quando começa, pula uma casa. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 4 vezes 3, 12. Vamos somar. 0. 13 vai 1. 11 vai 1. Agora você vai lembrar da vírgula. Lembra que tinha duas casinhas pra cá, ó. Duas. Tem que ter duas também. Então, o volume é... 141,30 centímetros por 2. Tá bom? Galera, preste atenção que o Tio Wagner vai falar. Não importa quantos números tiver, tem que ser sempre sobrar 2 por causa da vírgula. É. Se tivesse 3, ia ter 3 atrás da vírgula. Como ali só tem 2, tem que ter 2 também no final. Eu acertei. Que bom. Eu sei. Vocês são demais. Galera, fala. Vai enquanto. Se aqui, na multiplicação, tivesse mais um número, eu vou ter 3 aqui. Aqui atrás teria que ter 3 também. Tá bom? Sempre assim. Sempre. Galera, preste atenção. Aula que vem... Eu vou... Primeira coisa. Eu vou encher vocês o dever pra casa durante a semana, tá? É. Outra coisa que vocês não podem errar. Preste atenção. Se o problema te dá a metade, já te deu o raio. Se ele te der tudo, você vai botar a metade só. Mas aqui você não tinha que botar a metade não, tá? Agora, não esquece, hein, galera. Agora, pensei que era 3. Não vou. Vou encher vocês o dever pra casa. A gente vai corrigir. Semana que vem a gente vai fazer várias coisas, tá? Professor. Oi. Quando eu sei que é tudo a metade, por quê? Porque... Olha pra cá. Se eu fizer isso aqui, ó. Aí eu botei daqui até aqui. É tudo isso aqui? Agora aqui... Eu botei só... Tô, entendi. Entendi. Tá vendo? Se eu faço isso aqui tudo, é 6. Aí 3. O raio é a metade do diâmetro. O raio sempre é metade do diâmetro, tá bom? Beleza. Galera, ó... Tio Wagner vai virar pra mim e vocês, pra eu me despedir. Peraí. Foi um prazer enorme novamente estar com vocês. Nossa aula flui, que é uma beleza. Acaba, a gente não percebe. E fica todo mundo até o final de 60. Hoje chegamos aos 61, mas ficou todo mundo no final. Aproveitamos coisa dessa, tá? Vou encher vocês de exercício. Tá bom? Um beijo enorme. Fique. Valeu, professor. Boa noite aí. Falei um Deus. Valeu, professor. Boa noite, professora. Ela é ligada. Boa noite, Ren. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Ó, faz um fio. Ó, pode dançar. Tchau, professor. Boa noite, professor. Fica com Deus. Boa noite, professor. Parabéns aí pelo dia do educador. Obrigado. Beijo, beijo, beijo. Boa noite, professor. Boa noite, professor.